Graças a Deus, estamos aqui para mais uma reflexão bíblica e hoje eu quero compartilhar um texto muito conhecido de muitos cristãos que está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz Não vos conformeis com este século, como as traduções dizem, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos aqui um texto que traz muitas lições para nós, irmãos. A primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo aconselha a Igreja de Roma a não se conformar e o termo grego, no original grego, realmente significa isso, significa que o indivíduo não deve se formar ou se moldar a algo que existe. Pois bem, irmãos, a gente tem uma lição aqui, bem clara para nós. Infelizmente, muitos cristãos, ao iniciar a sua jornada de fé, eles não conseguem perceber que eles não podem se conformar, eles não podem se amoldar, eles não podem mais viver neste presente mundo, neste presente século, no sentido de compactuar, ser conivente com tudo o que ocorre. É claro, a Bíblia diz que quando nós andamos na carne, quando nós somos coniventes com o sistema mundano, é impossível agradar a Deus, irmãos. O mundo se opõe, ok? Todo esse sistema mundano, ele se opõe à vontade de Deus. O próprio apóstolo João, escrevendo sua epístola, vai dizer que o mundo jaz no maligno, esse termo jaz significa estar deitado, estar morto, o mundo está morto e dorme espiritualmente no maligno, ou seja, estão deitados sobre o resto do maligno, do mal, de Satanás. Então, temos aqui o primeiro tempo, nesse primeiro momento, esse conselho de Paulo para a igreja de Roma, vocês não podem se moldar ao sistema desse mundo, vocês não podem se conformar com ele. E o segundo conselho que ele traz é para que o crente seja transformado. E o termo no original grego é este mesmo, metamorfo. Daí vem a palavra portuguesa metamorfose, mudança da natureza, fala sobre uma transformação que deve acontecer, ok? Fala sobre ser transformados, sermos transformados na nossa natureza interior, na nossa essência. Então, temos dois conselhos aqui, irmãos, para nossas vidas. Eu não posso moldar-me, eu não posso ser conivente, eu não posso me adaptar ao sistema mundano, porque esse sistema mundano está sob a resta de Satanás do maligno. E se eu me amoldar a ele, se eu me conformar a este mundo, eu estarei fazendo a vontade do diabo. Lembre-se, no reino de Deus não há neutralidade, ou você é de Deus ou você não é, irmão, ok? E o segundo conselho é que nós devemos ser transformados, ser transformados pela palavra de Deus, ser transformados pelo Espírito Santo, termos a nossa mente transformada pela renovação. Infelizmente, muitos cristãos estão se arrastando, né? Infelizmente, muitos cristãos estão se arrastando, se segurando assim como pelas pontas, sabe por quê? Porque não estão renovando a sua mente em Cristo Jesus, estão se amoldando ao mundo. Renovação da mente é amar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Não adianta apenas conhecer. Talvez você seja uma pessoa que conheça, tenha uma noção boa de Bíblia, mas não está vivendo, não está praticando, por isso você está fraco. Por isso que você está segurando pelas pontas, por isso que você não frutifica, você se sente uma pessoa extremamente estéreo espiritualmente. Não adianta conhecer. Satanás conhece a Bíblia, mas nem por conta disso o céu lhe é garantido. Satanás conhece muitas escrituras, nem por conta disso ele tem intimidade e comunhão com o Criador, não é verdade? Então, que tal você começar a colocar em prática aquilo que você conhece? Eu vejo muitas pessoas querendo adquirir conhecimento e não coloco em prática o básico que já conhece. Então, ela fica estagnada. Ela fica estagnada, ela não cresce, não desenvolve. Então, nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos nos amoldar a ele e nós devemos viver a metamorfose. Precisamos mudar a natureza sobre a égide do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo. Peça a Deus, Senhor, eu preciso de uma metamorfose, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Peça a Deus, o que na sua vida tem sido impedimento para você ter mais comunhão com o Senhor, para você se lançar na obra de Deus? O que tem sido impensível para você se relacionar com as pessoas? O que tem sido barreira para você? Pois bem, começa a pedir a Deus, Senhor, eu quero renovar a minha mente, eu quero ser transformado para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. quer experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Começa a se afastar do mundo e comece a pedir a Deus transformação da sua natureza. Peça, Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, não deixe de dar o seu joinha, dar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais este vídeo. Deus abençoe e até a próxima.